Música Essa música se chama... Universo paralelo! Vamos fazer barulho! Música 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 Ainda falta o sol se pôr Esse é o paraíso A alta parte eu vejo você A energia que ficou Eu fecho o seu sorriso E eu preciso te dizer Tudo que eu peço Estranho já que é Assim Eu vou até o fim Pra te convencer Que você Diz que longe Não É o bastante Pra viver E eu te tiro então Me dê a mão Conforme Vendou Não Música Música Cidade É Música 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 Eu só me perdi, eu só me perdi Eu fui você no universo caderno Eu fui você no outro lado da parada Eu vou me perdi, eu só me perdi Tudo que eu penso, estranho bate aqui É assim, eu vou até o fim pra te convencer E você diz que hoje não É o bastante pra te ver E eu te digo então Me dê a mão Concordo com você Sala, moleque, gostoso! Sala, moleque, gostoso! Com você Se viajar o mundo Com você Só mais um tempo Sala, moleque, gostoso! E você diz que hoje não É o bastante pra te ver E eu te digo então Me dê a mão Concordo com você E você diz que hoje não É o bastante pra te ver E eu te digo então Me dê a mão Concordo com você Concordo com você Beleza